Com alegria viemos louvar E com fé viemos rezar A Maria, Mãe de Jesus Mãe do céu, Mãe da luz Com Maria queremos cantar, agradecer e interceder Pela paz em nossos lares, pela paz em todos os lugares Nós somos os homens do tesouro, pais filhos e irmãos Unidos nesta corrente, em Deus está o nosso coração Contemplamos a vida de Cristo, sua paixão, morte e ressurreição Rezamos pelos doentes, pelos que sofrem por nossa salvação Intercede por nós, ó Maria, Senhora, Mãe amável Três vezes admirável, peregrina do amor Intercede por nós, ó Maria, Senhora, Mãe amável Três vezes admirável, peregrina do amor Peregrina do amor